Música Vamos iniciar a convenção de imprensa da GB600 Sétima etapa de um novo UGP, combinado por uma cidade de um novo Cidade Disputada nesse domingo em Santa Cruz do Sul Temos aqui na mesa os três primeiros colgados Em primeiro lugar, o grande campeão da prova, o Alisson Orça Em segundo lugar, o Jurelso Brasil, o nosso objetivo Em terceiro lugar, o seu trabalho Vamos começar a ouvir a sua bolsa para a emoção de vencer mais uma vez no Brasil Bueno, a verdade é que é bonito este campeonato E, bueno, me inspira a trabalhar muito bem A carrera foi, ao princípio, um pouco difícil por o calor E, por favor, eu não vou entrar no ritmo e poderia ser uma coisa correta O Jurelso, em segundo lugar, e entrar em definitiva na Bíblia do Campeonato O que é a tua emoção de receber uma corrida de final de semana? O que será que é o senhor? O Jurelso Brasil? Pedro Sampaio, um dia especial para você recuperar a liderança em terceiro lugar, a liderança do Brasileiro se tornou o campeão Auxo. Como é que está o seu inimigo? Está bom, Sampaio? É, está bem bom. Eu cheguei perto do Itico, eu queria dar uma volta, não sei, para poder disputar, mas eu fiz um resultado. Os três primeiros saíram, e toquei ferência, porque o Gabocho, o Dica, o Gabocho, esse ano que ele passava, e disse que ele tinha, para fazer o Brasileiro, para fazer o Brasileiro. Na próxima metade, em Casca Grande, até esse ano, dia 14 de dezembro, nós temos uma disputa direta para o título. Você, com 105 pontos, o Jurás, com 104 pontos, um ponto de diferença, e o Basquiliano Gerardo, com 102. Como é que você acha que vai ser a Brasileiro? É, pela possibilidade, eu acho que não tenho um pouco para ver. Vai ser muito difícil lá, a Brasileiro para o lado. E, para a gente ir lá, né, vamos ver lá como é que vai estar os trechos, e vai ser onde tiver que ser, né. Se não encontrar a Biola, nãofuncei興iste até por aí que a Biasco também? gerekir de ser, por aí que, na Biasco, para usar a Bravira, tal畝. Por aí. Quando você era prontamenco para a construção, você pensava publicamente a Ab 275. Mas depois que a . Sr. Marcelo, você esperava ter esse sucesso de vitórias no Brasil sobre cada temporada com o nome dos jumentos? Sr. Marcelo, você esperava ter um sucesso de vitórias no Brasil? Vamos começar o ano aqui, no Modo 25. E ainda não temos decidido em 2015, mas seguramente vamos estar aqui. Sr. Marcelo, você quer agradecer a todos os participantes? Sr. Marcelo, você quer agradecer a todos os participantes? Sr. Marcelo, o Tim, a S2, a Vistec, a Bela Ponte, a Bayron, a Marina, a Fabiana, todos os acompanhadores aí. Muito obrigado a toda a família e os amigos que estão acompanhando na tarde. Obrigado. Sr. Marcelo, muito obrigado. Sr. Marcelo S. Marcelo, muito obrigado a todo o meu equipo por nossa proteção, que é a minha família, e entrega-se de uma moto incrível. Graças a Deus por estar aqui. A minha família, na Argentina, que me aposta muito. A meu avô, que também é toda uma grande parte deles. Bom, este é o que eu quero. Obrigado e parabéns mais uma vez. Esperamos encontrar-nos, quizás, que eu tenho um espaço para ter crescimento. Obrigado. Obrigado.